Ser mãe é uma felicidade que sentimos intensamente a cada segundo das nossas vidas. Sou Miriam Ferreira, sou mãe de dois filhos, a princesa Giovanna, de 10 anos, e meu milagre, que é a Aquiles. Quando eu pensei que não poderia ser mais mãe, veio ele, Deus nos enviou, Aquiles de dois aninhos. Esse ano está sendo bem diferente para mim, comemorar o Dia das Mães. Eu sempre comemorei sendo filha com a minha mãe, sempre foi nós duas. E esse ano está sendo diferente porque eu vou ser mãe pela primeira vez. Ser mãe é a melhor sensação que uma mulher pode ter na vida. A partir do momento que você testa positivo, tudo se transforma dentro de você. O complemento da vida de uma mulher é a maternidade. É uma experiência que faz a gente amadurecer muito. Eu fui mãe em duas etapas da minha vida. Fui mãe aos 22 anos e aos 40 anos. E ser mãe, ser mãe é uma dádiva mesmo de Deus. Quando a gente não imagina que existe um amor maior, vem eles para mudar tudo isso. Por isso eu amo muito os meus filhos, sou muito grata pelo presente que Deus me enviou. Meus filhos são tudo. Apesar do trabalho e da rotina puxada de casa, vale muito a pena ser mãe. Eu amo os meus três filhos. Eu e a avó e o pai estamos bastante ansiosos na espera do João. E realmente esse ano está sendo bem especial passar meu primeiro dia das mães na espera do João. É muito bom, muito bom mesmo ser mãe dos meus filhos. Ser avó é ser mãe duas vezes. Então, como está no dia das mães, a gente podia ganhar presente duas vezes, né? Neste dia das mães, presentei com as lojas Red. Ela é muito forte. Ela é uma cena. Amém.